Bom, chegou a hora de a gente saber o que foi de mais relevante, o que teve de mais bacana no Agro Sustentável dessa semana com o Guilherme Nanini. Tudo bem, Gui? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde para o pessoal de casa. Tá certo. Gui, a gente, nessa época que a gente costuma ter bastante queimadas por causa da nossa falta de chuvas, tem uma novidade interessante nesse sentido? Exatamente. Um sistema está sendo capaz de prever incêndios no cerrado em tempo real. O cerrado brasileiro, que é um dos biomas mais afetados por incêndios florestais em toda a América do Sul, recebeu esse sistema para prevenir justamente esse tipo de acontecimento. Legal. Quem que desenvolveu aí essa ação? Bom, esse sistema online, capaz de prever a propagação dos incêndios, foi desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com pesquisadores da Universidade de Brasília, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou ICMBio, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou INPE. Certo. O INPE, né? Isso, também. O Gui, também esse sistema, além de ele prever o fogo, conseguir monitorar o fogo em tempo real, ele também tem umas outras habilidades, digamos assim, bacanas, importantes. Exatamente. O sistema que é o único no mundo e que também é capaz de prever esses incêndios em tempo real, também consegue prever a direção da propagação do fogo, a duração da queima, a área total que pode ser queimada, além do consumo de biomassa, e uma das coisas mais importantes que é a emissão de dióxido de carbono, justamente que é uma das coisas que mais afeta a nossa atmosfera. Interessante, Gui. Eu imagino, né, que ele conseguir prever aí essa direção da propagação, a duração da queima, ajude, né, aos bombeiros ali, ao pessoal que está apagando esse fogo, conseguir prever melhor como que vão ser feitas as ações para conter esse tipo de fogo, né, Gui? E aí, uma coisa interessante que eu queria falar também é como, né, que isso é feito, qual tecnologia que eles usam. Então, ele utiliza imagens de censuramento remoto, juntamente com os dados de clima e relevo, para simular a propagação desse fogo em todo o bioma. E o mais interessante é que consegue apresentar uma taxa de 89% de acerto, sendo uma taxa bem alta, justamente. Uma outra coisa interessante, né, Gui, que a gente teve essa semana é que as nossas empresas do agro estão muito conectadas aos pilares do ESG, né? Exatamente. 100% das empresas do agro estão conectadas com o ESG, que mostra a evolução desse tipo de ação, né, exatamente. Porém, 50% delas apenas voltam-se para esses três pilares da agenda, precisando ter um melhoramento nesse sentido. Sim, eles focam mais em um, que é o social, né, Gui? Exatamente. O pilar mais considerado é justamente o social, que é 100% das organizações. Depois vem a governança de 83% e o ambiental, que ainda precisa ser melhorado, fica com 50%. Mesmo assim, é interessante a gente ressaltar que estamos no caminho, né, Gui? Exatamente. Agora, tem uma outra informação importante que esse estudo traz, que é as empresas de médio porte, de grande porte, como que está a atuação delas aí por segmento, por categoria, digamos assim. Bom, das companhias que trabalham com os três pilares, 67% são de médio porte, seguidas pelas de grande porte, 33%. Dessas, essa maior parte tem atuação regional, 67%, e em contraponta nacional, que são apenas 33% também. Então, a gente vê aí uma pequena diferença nessas ações. É legal quando vê esses estudos que desmistificam um pouco, né, porque normalmente se a gente fosse pensar, eu ia chutar que as empresas de grande porte é que realizam mais ações, né? Esse estudo aí mostra que não necessariamente, né, Gui? Exatamente. O ESG pode ser implantado por todo mundo. É isso. Gui, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço e até semana que vem. Até. Fica o lembrete do nosso site, né, Gui? Quem quiser saber mais... Exatamente. Se você quiser saber mais, planetacampo.com.br, é só acessar e ver o que está sendo mais importante aí no nosso agro sustentável. É isso. Obrigada mais uma vez, Gui. Obrigado, Ia. E pra você aí de casa, foi ótimo ter a sua companhia nessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana pra vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.